E ai, vai! Vai, vai, vai... Ir, vai, vai! Tira-sola bem, tira-sola bem. Seu braço, comecei. ! Tira suena! VRAVO, vamos lá, vamos lá! Cozinha um pouco, como tenha enfrentado! Vai não é bonito, gente. com os cingolinhos, bem bonito com os cingolinhos um biscovete vene, abre a vena aiuto, aiuto, aiuto